A gravar só um bocadinho para lá. Ok Ana, conto-nos lá a história aqui do... A sua prima coisa, para lá. Gostou? Vou levar com isto. Ah, ah! Dá lá, Ana Brito. Doei muito brilho. Na bolsa. Mas não vai dar. O creme é mesmo assim. Tá, tá, tá melhor. Melhor? Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Passa meio do lojo. Eu sou alguém que posso fazer estas coisas. Eles ensinam-nos isto tudo a nos darem o cartão. Está fresca e moderna. Pode ir. Ok Ana, vamos lá. Já me esqueço. Vá. Como é que surgiu o... Um bocadinho mais para trás? Onde estava? No meio mais pequeno. Exato. Ok. Quase hoje eu só tinha uma longa tradição do algarve e trouxemos um pouco... Vá. Como não... Não. Estou sem lançar. Eu pergunto. Ana. Tenho que pensar. Como é que... Eu faço a pergunta. Há quanto tempo é que existe o Vazgostos e como é que surgiu a ideia de trazer o Vazgostos de Olhão para Lisboa? Existiu muito mesmo. O Vazgostos começou no algarve há cerca de 20 anos. Já tínhamos cerca, cerca de um ano. Um bocadinho para trás. Na minha esquina onde está? Ana. Meio passo atrás, só. Maravilha. Está bom. Ótimo. Mais para lá? Ok. Ótimo. Com longa tradição do algarve, situamos... Não. Com longa tradição do algarve... Ana, comecei a falar com uma amiga. Uma amiga. Chegava aqui, já não via há 10 anos. Então, tens este restaurante? Como é que foi isso? Conta lá. Como é que isso foi? Meu pai chateou-se de ser iconista. E havia um restaurante. Foi assim. Não é? Eu não sei. Eu sou uma amiga que já não havia há 10 anos. Ah, ok. Com uma longa tradição do algarve, trouxemos o Padre de Lisboa. Trazeram um pouco da nossa tradição com o coração do chato. Situamos na Rua Nova da Trindade, no Antigo Convento. Como é que eu sou uma grande tradição? Sim, sim, sim. E depois nós? No Antigo Convento. 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 Mais. O que é que vocês oferecem aqui no restaurante, quais são as vossas especialidades? Cuida tradicional, a algarve. Então, diga assim, o que nós oferecemos aqui no nosso espaço, onde as nossas especialidades são... Não me sabe... Quais são os pratos que recomendo aqui? Não. Não, não. Ainda tradicional. Conferências ao Brasil. Também temos um papel nisso. A nossa carta é vasta, tradicional. Outra vez? Nossa. Ajuda-me lá. Ok. A nossa carta vai buscar um bocado da tradição Algarvia, trazendo-a para a atualidade de uma cidade cosmopolita e moderna. Não, 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 não. Já está. Já está. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Como é que a gente explica a nossa carta? Mida tradicional. Mida tradicional. De raiz Algarvia. Mida Algarvia. Sim, temos que fazer a nossa carta com um barista. Não, não. Por isso há uma grande quantidade de fracos que são baristas. Há um grande número de fracos que são baristas. Estão muito gostos. Mantemos a transição da nossa carne com bons algoritmos. Para o lingerão, o colo, o pervigão, os papéis. Está bem? Bom! Olha, posso dizer aquilo que... Pode dizer, pode. Já está, Alba? Sim, sim. Está bom? Está. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Está bem. Mas, primeiro, então fazemos aquela parte daquela prática. Chegaram aqui os brasileiros. Brasileiros, assim. Então, o que é que recomendo? Chegaram aqui os brasileiros. Então, o que é que recomendo? Estes que temos... É isso. Nossa cartela. Alê! Como está? Como está? Se calhar pode ajudar a fazer a pergunta acima...